Bom dia, turma. Ontem nós falamos sobre a adição e a subtração de monômetros. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação e a divisão de monômetros. Na multiplicação, nós multiplicamos tanto os coeficientes como as partes literais, sendo que a parte literal tem que aplicar a propriedade da multiplicação, que vem a ser, na multiplicação, repete a base, somos os expoentes. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Bases iguais, x e x. Então, x elevado a 2 mais 4, 6. y, a terceira, y elevado a 1, 3 mais 1, 4. Então, na multiplicação, eu multiplico os coeficientes e a parte literal, eu repito a base e somo os expoentes. Na divisão, eu faço a mesma coisa, só que agora eu vou dividir e na parte literal eu vou subtrair. Então, menos 12 dividido por 3 dá menos 4. x à quinta, dividido por x à terceira, repete a base e subtrai os expoentes, então dá x ao quadrado. y ao cubo, dividido por y, vai dar y elevado a 2, porque 3 menos 1 é igual a 2. Mais treino, mais exercício. Então, agora eu vou multiplicar. Menos 11 vezes menos 11 dá mais 121. a vezes a ao quadrado, dá a terceira, somo os expoentes. b ao cubo, vezes b à oitava, dá b elevado a 11, porque eu estou somando os expoentes. De novo, é uma multiplicação que eu posso fazer os 3. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 7, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. x vezes x, x ao quadrado, que é 1 mais 1. y ao quadrado, vezes y, dá y ao cubo, vezes y ao cubo, dá y à sexta. Então, o que foi que eu fiz? Eu somei o 2, com mais 1, 3, com mais 3, 6. Agora o z. z ao cubo com z, dá z à quarta. Por quê? Eu somei o 3, com 1, do z aqui. Na divisão, eu vou efetuar a divisão, como eu efetuei em cima. Menos com menos, dá mais. 48 dividido por 4, vai dar 12. Aqui, eu somei os expoentes. Ali, como é divisão, eu vou subtrair. Mas, como não tem nenhum x lá, eu junto com 4, então eu repito x à quinta. Não tem nenhum outro para efetuar com ele. Mas, na letra D, tem. Agora, reparem. Antes do x aqui, é o 1. Então, eu tenho menos, com mais, dá menos. 1 dividido por 6, não dá para dividir, dá uma dízima. Então, deixa a representação em fração. 1 sexto. x dividido por x. Aqui é 1. Aqui é 1. 1 menos 1, 0. Então, eu não vou botar x elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu não preciso colocar. y ao quadrado. E y dá 2 menos 1, 1. Então, dá y sozinho. E z à sétima. O z à terceira, dá z à quarta. Por quê? 7 menos 3, 4. E agora, vocês vão treinar mais um pouquinho lá nas atividades da plataforma. 1 sexto. 1 sexto. 1 sexto. 1 sexto. Obrigado.